Basta a mão, sim! Eu sempre brinco que nem tudo só foi guerra e destruição, mas tiveram também poetas junto aos naus, junto aos barcos, que atracaram poetas lá e levaram para a gente a literatura de cordel. São livretos, tipologicamente mais baratos, mas em conta com folhas de menos qualidade. E aí eles escreviam os poetas, poetas antigos, os que não sabiam ler, os cegos que não sabiam ler, mas que cantavam, cantavam, decoravam os versos, cantavam. E outro ia lá, escrevia e vendia nas feiras, vendia nos comércios. E isso foi crescendo e ficou crescendo. Lá no Brasil isso já é um patrimônio material. Muitos aprenderam a ler com as histórias que ouviam, contavam os seus filhos, contavam os seus netos. E hoje é uma produção muito grande. São muitos poetas que vivem no Brasil e que vivem disso. Lá a gente já tem a Academia de Literatura de Cordel. E quando a gente volta para cá, quando eu vim para cá, que já faz cinco anos que eu estou aqui, estou a fazer estudo também, estou fazendo doutoramento, eu penso assim, quando eu pergunto para vocês o que é literatura de cordel e pouquíssimos sabem, a gente sabe que isso se perdeu com o tempo. Mas o ideal é que vocês gostem disso e voltem com isso, porque a literatura de cordel é importante e é importante também para a história. E quando a gente começa, os autores mesmo, as histórias de cordel, era como se fosse um jornaleco da época, que vinha da França, que vinha da Espanha, que chegava tanto para o povo como para a burguesia. Então o cordel era totalmente democrático neste momento. E quando a gente fala da literatura de cordel, o que a gente faz hoje e que a gente mescla os ritmos nordestinos junto, porque a própria literatura de cordel já tem ritmo, ela já tem uma métrica, ela já tem uma melodia. E quando a gente agrega os valores nordestinos, a música, o ritmo, as brincadeiras, o jeito de falar, ela cresce, ela tem um poder maior, ela tem uma potência maior. A gente já tem burilado muitas aldeias, principalmente no Alentejo, que é onde a gente está, e percebe-se muitos desses poetas que estão ali, ou muitos já morreram, ou muitos que estão ali na sua própria aldeia e só a aldeia conhece. E eles fazem versos em décimas, em sextilha, em quadra. E tudo isso é oriundo do cordel, da literatura de cordel do século XII, por exemplo. É proibido o puxilá, 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 puxilá.